Boa tarde piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre a roupa ideal para se trabalhar como Uber A Uber não tem um dress code então não tem a roupa, eles não dizem que você tem que se vestir assim, assim, assim Do jeito que eu estou agora, daqui a pouco eu vou ser para trabalhar Uma camisa, manga curta, calça jeans e tênis Tênis, beleza? Eu uso uma camisa, eu uso uma camisa polo, dependendo de uma camiseta, variando a estampa Vai de você, o que você acha legal ou não O que eu não sugiro Talvez camisa de futebol aí pode não ser legal, passageiro de outro time Ou está tendo algum jogo, alguma coisa, você não sabe Não é legal camisa de futebol Sei lá, talvez se for uma do Real Madrid, do Barcelona Um time gringo não tenha nada Mas se for o teu time daqui, pode ser não ser legal Boné eu não acho legal Eu passo um gelzinho no cabelo, dou um migué aqui e tal E eu não uso boné Eu acho que não fica legal o boné Mas também não tem nada contra Para as mulheres eu não sei muito o que dizer Vistam-se do jeito que vocês se acharem confortáveis para dirigir Chinelo Acho que nunca a gente deve usar chinelo para dirigir como Uber Albusão Eu acho que a gente nunca deve usar chinelo Até porque a lei do Código Brasileiro de Trânsito diz que o sapato tem que ser fechado No calcanhar para você ter uma proteção Então chinelo eu acho que nunca Não é uma impressão legal você ficar ali com o pezão Se for uma camisa mais social Talvez você queira colocar um sapato ali Mas nada demais Ah vou fazer o Bear Black Quer trabalhar de terno e gravata Bicho fica à vontade Quer fazer o Uber X trabalhar de terno e gravata Faça cara Você é livre Melhor pecar pelo excesso do que pela falta Então É isso aí Tatuagem Não sei dizer como é a reação dos passageiros Eu não tenho tatuagem A menos que você tenha I Love Devil Satan Lover Uma coisa assim Eu acho que não faz mal nenhum O que mais Piercing Brinco Alargador Não sei Só se for uma coisa muito feia Mas se for uma coisa normal Discreta Barba eu acho que também Ninguém vai ligar Se você estiver limpo e cheiroso Normalmente Tomei um banho antes disso aí É isso aí Não tem nada demais Use uma roupa que você sinta confortável Para os homens eu sugiro Polo ou camisa Calça jeans Sapato ou tênis Ou um sapatênis Vai de vocês Beleza pesada Era isso que eu queria falar hoje com vocês Tudo de bom